As regiões de Limeira, Berço da Laranja, em São Paulo, Brotas e Porto Ferreira, localizadas no centro-sul do estado, apresentam incidências muito altas de greening, a mais preocupante doença da citricultura atualmente, de acordo com o levantamento anual realizado pelo Fundo de Defesa da Citricultura. Vamos saber mais sobre o assunto com o pesquisador científico do Fund Citrus, Renato Bassanese. Renato, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Renato, então os citricultores dessas regiões que concentram 51% das laranjeiras da principal área produtora do país, eles têm tido muitos prejuízos, qual é o cenário atual? O greening, como você disse, é uma doença muito preocupante, muito difícil de controlar, que exige um esforço conjunto de todos os produtores. E nessas regiões que você apontou, Nimeira, Brotas, Porto Ferreira, incluindo também a região de Duartino e Avaré, a incidência já está acima de 30%. Ou seja, tem, da cada 10 laranjeiras, 3 já estão com sintomas da doença. E essa doença, uma vez que ela se instala na planta, ela vai ocasionar o quê? De prejuízo. A planta vai perder em produtividade, principalmente vai ter um aumento da queda de frutas. Então, por exemplo, na região de Limeira, a queda de frutas, por causa do greening, já é acima de 40%, na região de Brotas, acima de 30% e Porto Ferreira, acima de 20%. E isso causa um prejuízo muito grande para o sítio agricultor. Além disso, as frutas produzidas nessas laranjeiras doentes, elas têm uma pior qualidade para o processamento para suco. Então, também é um prejuízo a mais para o produtor. Renato, e como esses agricultores, eles têm conseguido lidar com essa praga, controlar de alguma forma, porque é algo que não tem como exterminar, controlar. Eles têm tido êxito? Qual a experiência? Bom, a experiência que nós temos tido, assim, como você bem disse, é uma doença que não tem uma cura, né? Então, uma vez que a planta está doente, ela vai ocasionar as perdas, sedução de produção. E uma das recomendações é a eliminação dessa planta doente, porque uma vez que ela permanece no campo, ela é fonte de contaminação para outras plantas. E a maneira mais correta de controlar essa doença é prevenir que a planta fique doente. Então, para fazer essa prevenção, o produtor tem que fazer um controle protetivo das suas plantas com inseticidas para o controle do piscilídeo, que é um inseto, tipo mosquitinho, que vai, pica essa planta e transmite a bactéria que causa o gringo. Então, o controle tem que ser preventivo e ele tem que ser feito por todos os produtores da região, né? Porque essa doença é muito parecida com a dengue. Eu posso ser o melhor, cuidar da minha casa, não ter um vaso com água, um pneu com água, mas se eu tiver um terreno baldio ao lado, eu vou ser picado pelo mosquito. Então, o produtor tem que encarar o gringo dessa mesma maneira. Controlando todos, são responsáveis pelo seu pomar e pelo pomar do seu vizinho. E quais são os esforços práticos da Fundecitrus nesse sentido? Como é a relação de vocês com os produtores? Existe um trabalho de apoio educativo também, de orientação para mantê-los sempre estimulados nessa batalha que é fazer o controle desse mal? O Fundecitrus tem atuado em várias áreas para ajudar o produtor. Primeiro, na pesquisa, desenvolvendo metodologias alternativas para o controle do inseto, modos de amenizar os problemas na contaminação, quais são os melhores produtos, a época melhor de aplicação dos produtos, as doses corretas, a tecnologia de aplicação, como eles devem ser aplicados. Além disso, a gente tem ações de parceria junto aos produtores, que nós chamamos ações para o manejo externo da doença, que seria a substituição de plantas em pomares não comerciais, pomares caseiros, de quintais, que estão em volta das propriedades comerciais, fazer essa substituição dessas plantas de sítios, que seriam laranjeiras, limões e tangerinas, doentes, que não têm o controle do psilídeo e da bactéria, substituir por outras frutíferas. Então, esse é um trabalho em parceria com os citricultores, em que se faz uma varredura em volta das propriedades comerciais, tentando eliminar essas fontes da bactéria. E outra ação importante do fundecito está também no alerta fitossanitário, que é o monitoramento regional da população do inseto em todo o parque citrícola. Hoje, são mais de 30 mil armadilhas que são avaliadas em todo o parque citrícola do estado de São Paulo, em que se busca saber como está o desenvolvimento da população do inseto vetor, para que ele seja controlado na região e no momento certo por todos os produtores. E, além disso, temos várias palestras, treinamentos e visitas aos produtores, acompanhando de perto o manejo que eles fazem. E um monitoramento permanente, porque precisa fiscalizar, acompanhar, fazer ajustes ao longo do caminho. Como você pode avaliar o desempenho desses citricultores em relação ao combate ao greening este ano, em comparação aos anos anteriores? Existe uma evolução? Eles estão melhorando? Estão conseguindo ter resultados melhores ano após ano? O produtor, como você disse, a citricultura é uma cultura perene. Então, a atenção tem que ser por todos os anos dessa cultiva, que vai demorar 20, 30 anos. Então, ele não pode bobear, ele tem que ficar atento o momento todo. E, a cada ano, a gente descobre um produto novo, um conhecimento maior é gerado e, a cada ano, a gente tem aprimorado essa técnica e fazendo com que, informando isso ao produtor. A pandemia atrapalhou muito o produtor, acabou ficando um pouco mais distante do campo e ele teve alguns erros, algumas falhas, principalmente em termos de rotação dos ingredientes ativos, dos produtos em relação ao modo de ação do psilídeo. E acabou repetindo muitos produtos iguais, o que pode ter causado uma resistência do psilídeo a esses produtos e diminuindo a eficiência de controle. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu tenho observado, muitos produtores têm deixado de eliminar as plantas doentes no campo, isso tem feito um acúmulo da doença no campo e tem piorado a situação, né? Porque você vai acumulando plantas doentes, aquelas plantas doentes vão gerar novas plantas doentes à medida que não se faz um controle efetivo do inseto nessas plantas. Renato, para nós encerrarmos, eu gostaria que você desse aquele alerta final para o citricultor que nos assiste, aquelas recomendações de manejo essenciais a serem adotadas daqui para frente, para que esse controle seja realmente efetivo. Bom, o greening consiste em uma doença que não tem cura e não vale a pena conviver com essa doença. Então, a gente tem que realmente prevenir. O citricultor tem que estar muito atento, principalmente nessa época agora que a gente está de chuvas e que vem as brotações, que é onde o psirídeo vai se alimentar no broto da planta e inocular a bactéria nessa planta, que vai causar infecção. Então, nesse momento, são necessárias pulverizações mais frequentes, sempre respeitando o período residual de cada produto, mas a atenção tem que ser redobrada pelo citricultor. Não vale a pena conviver com a planta doente no formato. Muito obrigada pela sua participação no Agro em Revista. Renato Bassanese, pesquisador científico do Fund Citrus. Um ótimo fim de semana para você. Para você também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.